Aliás, quando saiu aquela fake news que ele tinha falecido... Foi uma semana antes, né? Olha que coisa incrível, cara. Saiu uma fake news que ele tinha morrido uma semana antes. Tá falando sério? Tá falando sério. Não, tem coisa que eu vou te contar aqui, você não vai acreditar. Saiu uma fake news que o Gugu tinha morrido. Eu tava gravando, tava gravando, e tava aí o Luiz Ricardo no camarim. Eu falei, meu, você viu que loucura? Saiu uma coisa que o Gugu morreu. Ele falou assim, meu, que doideira. E eu peguei e falei, vou ligar pra ele, vamos ligar pra ele? Tá até aqui, ó, loirinho, que eu chamo aí de loirinho. Aqui, ó, tá vendo, ó? Loirinho, celular dele. Aí eu liguei pra ele, cara. Falei, meu, e ele atendeu. Eu falei, brincando, que eu falei palavrão, né? Eu falei, onde você tá? Tô falando que você morreu e você tá vivo. Ele começou a dar risada. Ele falou assim, só se for de calor, que eu tô em Singapura, tá um calor do caramba. Juro, porém. Eu falei, Gugu, tá todo mundo falando que você morreu. E ele, queá, 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 queá. E o Fick News falou que ele morria de quê? Que ele morreu. Falou que ele tinha morrido. Saiu uma notícia que ele tinha morrido. Gugu faleceu. É. Coisa, mano. Uma semana antes, cara. Olha que doideira. Então, tu sentiu um susto? Que você sentiria um susto depois de uma semana? Peguei e liguei pra ele. Falei com ele. Falei assim, ô, oi. Oi, Gugu. Oi, ele minha. Falei, meu, porra, acho que você falou que morreu. Tá maluco e tal. Ele começou a dar risada. Ele falou, meu, tá todo mundo falando que você morreu. Você tá onde? Ele falou, tô em Singapura. Falei, tá todo mundo falando. Ele começou a dar risada. Falei, para, vai. Eu falei, é sério. Tá todo mundo falando que você morreu. Aí o Luiz, fala com ele. O Luiz ainda brincou e tal. É. Ele falou, meu, só se eu morrer de calor. Porque aqui tá um... Aqui tá muito calor e tal. E o pior é que quando saiu, de fato... Saiu um fake news. Você não sabia disso, cara? Eu achei que fosse um fake news também. Eu falei, ah, fake news. É, quando saiu que ele morreu, eu também pensei que era mentira. Porque foi uma semana depois. Como é que você soube que ele realmente morreu? Porque você que... É. Uma notícia de um fake news. É outra fake news. Não, aí que acontece. O Portioli me ligou. Ele falou, você tá sabendo o que aconteceu com o Gugu? Eu falei, não. Ele falou assim, parece que ele sofreu um acidente. Eu falei, você tá brincando. Ele falou, não, sério. Você conhece alguém? Eu conheço o Gustavo, que é um amigo que anda com a gente. E andava com o Gugu. Peguei, eu não tinha o telefone do Goiabinha. Eu falei, meu, vou ligar pro Gustavo. Aí eu peguei. E nisso, demorou cinco minutos, me liga o Luiz Ricardo. Que o Luiz Ricardo tem um amigo que mora lá em Orlando. Ele falou assim, meu, você tá sabendo? Eu falei, do quê? Pô, o tal pessoa ligou pra mim, o Paulinho. Paulinho ligou pra mim. Falou que o Gugu sofreu um acidente lá em Orlando. E que ele morreu. Eu falei, vai, ô Luiz, pelo amor de Deus. Eu falei, tô falando sério, cara. Aí tentei falar com o Gustavo, ninguém me atendia. Aí foi passando, passando, passando. Aí, no outro dia, eu falei com o Gustavo. Ele falou assim, é, infelizmente, ele sofreu realmente. Aí já estourou. Aí já deu. Aí foi a notícia que todo mundo ficou sabendo, assim, né? Mas foi... E o que você acha que aconteceu ali, Liminha? Você que é uma pessoa que mais é mais chegada. Porque cada um conta uma história ali. Então, cara, eu também tô nesse barco. Porque cada um conta história. Eu conversei com o Homero. O Homero, que é o diretor dele. E... Parceiro dele. Parceiro e tal. Ele falou assim, Liminha. Eu estive do lado do Gugu. Eu estive do lado do Gugu. Quando tudo aconteceu. Eu fui no hospital. Fiquei 12 horas do lado do Gugu. Ele ali na maca. Ele no hospital. Tudo. E não tinha reação nenhuma. E disse que ele chorou. Que ele xingou. Que ele agradeceu. Ele falou tudo que eu tinha que falar pro Gugu. Eu falei naquele momento. E se ele me ouviu ou não, não sei. Mas eu me desabafei ali com ele e tal. Por isso que eu não vim pro Brasil. Pro velório. Porque tudo que eu já tinha que falar pra ele, eu falei. E ele tava só batendo o coração ali. Porque o cérebro... Ele tomou uma pancada frontal aqui. E não voltou mais. E foi assim. Ele bateu a cabeça na quina. Embaixo no chão. Ele bateu. Ele pisou em falso. Não sei o que ele foi fazer. Mas tu acha que... Essa história... Cada um conta uma história. Dizem que não foi nada de ar-condicionado. Cara, alguma coisa foi. Agora, porque ele caiu lá de cima. Tipo assim. Agora, o que ele foi fazer, que não sabe. E ele tava sozinho lá. Eu lembro que eu cheguei no velório. A Rose me abraçou. E falou assim. Poxa, não teve o que fazer. Não teve... Foi nunca a coisa que ela falou. E não tem. O que eu sei é o que todo mundo fala. Entendeu? Que subiu pra arrumar o ar-condicionado. Ele tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. Agora, o que é engraçado são as coisas que aconteceram antes. O Newton, que é o motorista dele, leva ele pro aeroporto. Quantos anos que o Gugu faz viagem internacional? Quantos anos que o Gugu viaja? Naquele dia que ele foi pra Guarulhos, o Newton errou o caminho. Ele quase perdeu o voo. Ele quase perdeu o voo, cara. Ele ligou querendo ir pra Orlando. A Rose pediu pra ele não ir. Que ia ter um feriado. Ele foi pra lá porque ele tava com saudade dos filhos. A Rose pediu pra ele não ir. Falou, não, mas a gente vai agora no feriado. Por que a gente vai já pra passar o final de ano? A Rose e a esposa. A Rose e a Rose e a Miriam. Aí eu... Pô, caramba. E ele foi. Aí, o que acontece? O Goiabinha me contou um negócio que meio maluco, assim. Que ele... Eles estavam passando. Ele tinha acabado de comprar a casa lá. A casa era recente. Ele tinha acabado de comprar a casa. E eles estavam um dia lá. O Gugu falou assim. Ah, ano que vem eu não vou morar mais lá, não. Aí o cara falou. Pô, você acabou de comprar a casa? Porque se você não gostou, vai vender? Ele falou. Não, eu tô achando que ano que vem eu vou morar no Murumbi. Pô, hein? E ele tá no Murumbi. No cemitério. O teto da casa. O teto da casa que o Gustavo tem, que é dele lá. Caiu. O teto caiu três dias antes. Nossa. Eu... Nós chegamos na casa lá. Que nós somos pra saber notícias do Gugu. Qual teto da casa caiu? Da casa em Alphaville. Caiu o teto. Eu olhei assim e falei, Gustavo, o que é isso aí? Caiu. Faz três dias que o teto caiu. Nossa. Umas coisas malucas, bicho. Uma coisa... É? É, coisa... Oi? É, no palco ele caiu no... Não, não, não. No último palco que ele tava fazendo o programa lá na Record. Ele caiu no vão lá. Nossa. Então, umas coisas malucas. É que é pra acontecer, né, às vezes. Uns avisos que assim que não... Que coisa lembrava. É. Então você fica meio... Caraca, meu. Caramba. Qual era a boa qualidade do Gugu, na tua opinião? Você que conviveu com ele, você que viveu, respirou o ar que ele respirava ali, que porra... O Gugu, ele era um cara muito humilde, né? Um cara muito humilde. Um cara que procurava sempre ajudar as pessoas. Ele sempre ajudava. Não é só financeiramente, não. Ele ajudava... Além do financeiro, ele dava conforto, dava carinho, dava atenção. As pessoas chegavam nele, ele tinha uma... As pessoas próximas dele adoravam ele. Porque ele sempre foi um cara muito bacana, muito legal, muito família. O Gugu era um cara que falava muito da mamãe, do pai, do irmão, do amândio. Então ele era sempre ligado à família. Assim, as coisas boas, assim... O Gugu não era um cara de ficar nervoso. O Gugu não era... Você não viu o Gugu pé da vida, sabe? Ele sempre estava tranquilo, sempre estava legal. Você conhece ele também, tanto quanto eu, assim. É, porra. O Gugu era um cara muito maneiro, cara. Ele esteve lá em casa, ele esteve lá em minha casa. Ele esteve na sua casa. Eu ia participar naquele dia, na prova do bicho lá. Ele adorou minha casa, o Serginho. Como é bom aqui esse lugar, esse visual. Parece que tem a presença de Deus. Olha que lugar, natureza. Passou o dia na minha casa. Botei o kimono nele, ensinei o golpe de jiu-jitsu pra ele.